Bom, gente, nesse final de semana nós falamos aqui de uma pastelaria que pegou fogo aqui no centro da cidade, uma pastelaria conhecida aqui no centro de Três Lagoas e agora, gente, o proprietário está correndo contra o tempo para reformar o estabelecimento e voltar a atender o seu público. A imagem é impressionante. A força do fogo dentro do prédio da pastelaria deu trabalho aos bombeiros. Estava amanhecendo o dia quando o quinto grupamento de bombeiros de Três Lagoas recebeu o chamado de uma pessoa que passava pela rua Capitão Linto Mancini, no centro da cidade, e percebeu que o local estava em chamas. No mesmo dia, o seu Isarias, mestre de obras, que já tinha feito uma reforma no estabelecimento comercial, esteve no local junto com o proprietário para contabilizar os prejuízos. Estava muito feio porque o bombeiro chegou aqui, porque quem viu o fogo foi um cliente dele, né? O cara que viu, ligou para o bombeiro, o bombeiro veio e ainda quebrou esse vidro aqui para poder apagar o fogo, né? Porque se não tinha acontecido coisa pior. No sábado, quando vocês vieram aqui, logo pela manhã, estava feio? Sim, já estava feio, mas já tinha tirado os prássicos, jogado lá para fora, né? Então a gente acabou de limpar, foi lavando, foi limpando. Aí eu fui embora, era mais ou menos às 10 horas. Daí no domingo de manhã eu vim, quebrei tudinho, limpei aqui. Aí na segunda-feira eu vim para a gente comprar os pisos para começar a colocar, né? Apesar da imagem bastante assustadora, as chamas se restringiram a esse cômodo, onde funcionava a cozinha. Aqui pela calçada a gente ainda encontra, olha só, pedaços de piso, de cerâmica, inclusive, aqui ó. Isso aqui seria um pedaço de forro, que é de plástico, não propaga a chama. Isso, logicamente, também ajudou para que o fogo se restringisse mesmo ali àquele cômodo, onde ficava a cozinha. E essa semana não teve jeito. Foi de mãos à obra de trabalho árduo, de trabalho duro, para quem sabe até o final de semana, o atendimento aqui na pastelaria do Silão volte e, logicamente, as pessoas possam vir novamente frequentar o local. A expectativa é acelerar os trabalhos para que o atendimento volte o quanto antes. O seu Isarias está trabalhando o quanto pode para que isso possa acontecer até a quinta-feira. A parte do piso foi dali para cá, onde queimou, a fritadeira ficava aqui, não pegou fogo nela aqui. Então, ela queimou essa parte todinha, né? Então, teve que arrancar tudo e colocar, né? Seis metros de piso aqui, teve que colocar novo, né? A gente colocou tudo novo, revestimento, amanhã já vou rejuntar tudo. E, se Deus quiser, quinta-feira ele já está de volta. E aí O que é isso?